Fala galera do Brejo Manico, estamos aqui com o Leonardo, ele é o representante da Stanley aqui do Brasil. Ele vai falar um pouquinho de todos os produtos da Stanley e a qualidade do produto. Se você quer beber cerveja gelada e quer manter a sua cerveja que você compra em alguns bares, com um grauler, conservar gelado, aqui é o lugar. Cara, fala um pouquinho pra gente de cada material. Vou explicar rapidamente um pouco da Stanley. A Stanley é uma marca americana que está presente desde 1913 e ela é especialista em materiais que tem parede dupla em aço inox e entre eles o vácuo. Então assim, o vácuo na verdade é a melhor maneira de você não permitir que aconteça a troca de calor, de frio entre os ambientes. Vou falar primeiro do grauler. O grauler tem a mesma tecnologia das outras garrafas, parede dupla vácuo. Ele tem 1.9 litros, ele é inquebrável, significa que você vai ter um grauler pro resto da tua vida. Ele tem uma boca larga pra facilitar o serviço e tampa de aço inox. Isso é bom até na hora da lavagem também. Com certeza, ele pode ser escaldado com água quente, pode ir pra lavadora de louça, então assim, ele é muito resistente. E aí você tem também um fechamento por uma tampa que é bem precisa também, não vai sair gás jamais. Tem uma alça também que é muito fácil de servir, você não precisa botar ali embaixo do braço como o grauler de porcelana, de cerâmica. Então é isso, é um produto que fica 24 horas de cerveja gelada. Então você vai numa torneira legal, bota aqui dentro, 24 horas você vai ter o produto na mesma temperatura. Cara, isso é quase inacreditável. E a gente vai fazer o teste, hein? Vai fazer o teste. E não é só isso, você pode ir, por exemplo, comprar tuas long necks, botar aqui dentro, ir pro clube, pra praia, botar na lancha, na mochila, caminhar, o que você quiser fazer. Então é um grauler que se paga na terceira utilização. Então assim, você tem liberdade de escolher a tua cerveja e usar ela em qualquer lugar, consumir ela em qualquer lugar, entendeu? Então isso aqui é um puta produto, cara, é um produto bem maneiro. Agora, a questão de copo. O que que tá saindo legal aqui do Mundial? Hoje, o nosso carro-chefe aqui, além do grauler, são os copos de cerveja. Mesma tecnologia, parede dupla. O bacana dele, cara, que são 4 horas e meia de cerveja gelada, mesmo no sol a pino, no mármore quente do lado da piscina. Porque ele tem a mesma tecnologia, parede dupla a vácuo. E, cara, isso aí é muito, muito bacana. Você não precisa nem dar tampa. Botou a cerveja aqui, fica direto, cara. E, além disso, ele vem com essa tampinha, que é uma tampinha pra proteger também, sujeira, essas coisas. E vem com um abridor de garrafa inox também, que ajuda a gente na hora do perrengue, né? Então aqui, a diferença, então, prática desse pra esse é o tamanho, lógico, e a tampinha que esse tem, né? Na verdade, não é nem capacidade. A capacidade dos dois é a mesma, é um pint. O que difere mesmo é que esse aqui tem uma base e esse não tem a base. E esse fica 4 horas e meia e esse 4 horas. Também vale lembrar que esse copo aqui, a gente até a feira tinha só a cor verde. E agora a gente pra feira tem a cor azul e a vermelha, que são lançamento. E esse copo mais barato aqui, que é o de 4 horas, a gente tem ele preto e inox. Também são lançamento pro evento. Mas é isso. O mais importante também é falar, são produtos de garantia vitalícia. A gente trocou agora uma borrachinha do cara que tinha comprado um growler nos Estados Unidos, 5 anos atrás, um growler preto. Ele falou, cara, moí minha borracha toda, tava zoada, botei na praia, eu amo meu growler. Eu peguei, tirei uma borracha de um growler daqui e entreguei pro cara. É, a qualidade. Cara, isso é difícil acontecer aqui no Brasil, né? Sim, sim. Você com o produto, você resgatar essa mesma qualidade de atendimento dos Estados Unidos. Claro, e pra gente, enquanto marca, eu tenho um cliente feliz que vai espalhar isso por muita gente. Verdade. É tipo corrente do bem, né, cara? Então, cara, isso aí. Tamo junto, a gente vai fazer uns testes aí e vai comprovar essa da parada aí. Obrigado. Fica ligado.